Música Semifinais da Copa Rio a partir de agora em ação aqui na TV Fute Rio. Vamos aos gols! No Lourival, Gomes de Almeida, Sampaio Correia e Portuguesa. A Lusa venceu o jogo de ida por 2 a 0, mas o Sampaio reverteu a vantagem. O primeiro gol do jogo foi com o Alexandro, nesta bela cabeçada. E já nos acréscimos, o goleiro Jefferson da Portuguesa queria falta. A arbitragem não deu e Tales apareceu no meio do caminho para colocar para o fundo das redes. Final, Sampaio Correia 2, Portuguesa 0 e decisão nos pênaltis. Nas penalidades, um incrível empate em 8 a 8 nas primeiras 8 cobranças. Somente na nona batida, o Sampaio Correia desperdiçou com o Anderson. Só que aí o Diego Guerra mandou para fora também a nona batida e o empate persistiu. Chegou a vez então dos goleiros. E no duelo contrário, Jefferson conseguiu converter para cima de George e garantiu a classificação da Lusa para a decisão. Final, 9 a 8 na disputa por pênaltis e Portuguesa classificada. No outro confronto, Boa Vista e Bom Sucesso. Em 180 minutos, ninguém balançou as redes. Dois empates em 0 a 0 e disputa também por pênaltis. Eric Flores desperdiçou a cobrança, sendo defendida pelo goleiro Caio. O Bom Sucesso converteu todas e coube a Vitor Faísca perder o último pênalti acertando a trave. Final, 4 a 2 para o Cesso finalista da Copa Rio. A decisão, portanto, será entre Bom Sucesso e Portuguesa. O jogo de ida terá o mando do Bom Sucesso e o da volta da Lusa. Mas a tendência é que as duas partidas aconteçam no estádio do Bangu, o estádio de Moça Bonita na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nas duas próximas quartas-feiras. A cobertura completa está em futerio.net.